Música 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 Hoje é a grande final do 4 minutos dos participantes para a gente realizar a quinta apesagem e vamos começar com a Denise Denise Música 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 Vamos fazer a pesagem da douradice? Ele tirou o sapato, hein? Olha a minha filha. Olha pra ele. Aqui, ó. Olha, já. Olha pra lá, olha pra mim, por favor. Obrigado. Pegou os anil. Olha que dó. 123 e 6. Agora corta. Então, o pessoal que estão no final aqui, a Denise, a douradice e o Danilo, né? Usaram o kit de comida por 28 dias, né? E a Denise, que ficou em terceiro lugar, ela mereceu 5,5 kg. Parabéns, Denise. Pelo pesado, foi 87,6 kg. E a douradice e a douradice, que mereceu 6,4 kg. E o grande ganhador do Quartos Ferrado Show, né? Foi o Danilo, que mereceu 8 quilos de 300. Parabéns, Denise. Recuperei esse momento. Isso. Meu passado foi o Quartos Ferrado Show, né? Se eu não tivesse ganhado aqueles quilos que eu tinha... Chegamos 10. É. Fala igual, né? Chegamos 10. Então, em 28 dias, eu ganhei o Quartos Ferrado Show, né? O Danilo foi o campeão do Quartos Ferrado Show, com 8, 15 e 300. Valeu, gente. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a vocês, gente. É, pois é. Estamos aqui com... Terminando o Quartos Ferrado Show, né? O Fivita. E com 28 dias, né? Estou usando o kit. Quem foi o premiado aí, né? Com meio salário mínimo, foi o Danilo. Que a primeira pesagem dele foi 131,400. E a quinta pesagem dele, 123,100. Ele emagreceu 8,3 kg. A mudança foi boa, porque mudei meu hábito de alimentação. Durmo melhor. Me sinto bem melhor. Estima lá em cima, graças a Deus. Muitas vezes eu tentei fazer alguns regimes e não consegui. E dessa vez, agora, eu achei o dar certo. Tchau, tchau.